O que é o Epique de 120? Foi difícil? Pá, em algumas situações foram difíceis, pronto, tive ali uma jogada que, aquela jogada do As-Dama, em que o Canossa... É claramente uma daquelas mãos decisivas até para aquilo que o Cordilho acaba por largar? Pá, por acaso até calhou bem, porque eu dei aquele instancol a ele e ele, pronto, o Cordilho acabou o foldar, se não tinha eliminado a minha ou o Canossa, pronto, perdi aquela mão, Pá, depois fui gerindo, calminho, pronto, e foi correndo bem, pronto, agora no heads-up, fantástico, não há volta a dar. Foi um heads-up divertidíssimo, isso não há dúvida. Sim, mesmo, mesmo. O Canossa também, desde já, dá os parabéns a todos os jogadores da Final Table, e quando elas querem, não há volta a dar. Está aí o troféuzinho. Está aí o boneco. Sim. Já andava atrás de uma vitórazinha dessas há algum tempo, a perder às vezes sempre à frente, mas essa vez fui eu, tenho que ganhar à frente. Verdade. Olha, quando é o próximo torneio que podemos ver? Para o Sul, aqui para o Norte, o Summer Festival? É, o Summer Festival se calhar vou participar em alguns. Pá, eu estava com ideias de ir até ao Algarve, com um amigo, mas o meu trabalho às vezes também não me permite tanta facilidade, sair fim de semana e tudo. Uma disponibilidade algo reduzida por vezes. Sim, sim, porque obriga-me a estar lá mais a 100%, às vezes tenho que pôr lá a mulher a trabalhar para mim, como ela está lá agora, vou ter que ligar para ela, olha, pronto. Mas eu vou com o Caneco, ela já fica mais contente, já dou a volta ao texto. Mas pronto, foi assim, correu bem. Vamos, siga para o próximo. Olha, manda lá os cumprimentos para quem está a trabalhar por ti. Amor, um beijinho, tá? Aqui vai o Caneco. Está entregue o título deste Epic 120, é a última vez que entregamos este tipo de troféu, parece que há um troféu novo para os próximos eventos. E os próximos eventos são os 15 do Summer Festival, torneios com bens variadíssimos, desde os 30 horas aos 150 do main event, e nós vamos estar cá para dar a cobertura no live report do pokerpt.com e o Paulo Duarte quer dizer, mandou-me a se dizer. E quero agradecer o apoio de todos os amigos e conhecidos que tiveram presente ao decorrer do torneio. Quero dar um grande abraço. Estou-me a chamar o Raylo. Sim, o Raylo. Quero dar, pronto, um grande abraço a eles todos e agradecer pelo apoio. estão dados os agradecimentos e o apoio, nós voltaremos para a semana, que o Samor Festival começa já, 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 o póker não para é como o calor no verão estamos aí, estamos presentes venham ter com o Paulo